Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. As disciplinas transversais oferecidas para os estudantes de pós-graduação da UFPR podem ser assistidas de forma presencial ou remotamente por alunos de todas as partes do Estado. Veja como elas funcionam. No último dia 26 de agosto ocorreu a aula inaugural da disciplina de escrita acadêmica em inglês. Ela faz parte das chamadas disciplinas transversais oferecidas aos alunos de pós-graduação e acontecem de forma presencial ou remota. A vantagem da parte remota para os alunos é que a gente consegue ter uma penetrabilidade, uma capilarização do ensino muito maior. Por exemplo, a própria Universidade Federal tem campos em várias cidades, como Jandaia, Palutina, Toledo, o próprio litoral. Ou seja, é a maneira pela qual a universidade consegue atingir esses alunos sem necessariamente fazer com que eles se desloquem das suas cidades até a sede onde essa disciplina é fornecida. Portanto, essa já é uma grande vantagem. A disciplina será ministrada inteiramente em inglês, abordando aspectos relacionados à escrita acadêmica. A ideia, o objetivo principal da disciplina é fornecer isso, uma base de conceitos importantes para o aluno poder construir seu próprio artigo, não somente um artigo específico, esse que vai ser elaborado ao longo dessa disciplina, mas também qualquer artigo que ele for desenvolver depois da disciplina, dando para ele, portanto, as ferramentas necessárias para criar uma autonomia, uma voz autoral acadêmica em português ou inglês. Em uma parceria inédita com sete universidades estaduais, realizada a partir da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, cerca de 400 alunos acompanharão as aulas ao vivo. Mas temos um sistema estadual de ciência e tecnologia que diz respeito não só às universidades estaduais, diz respeito a todos os ativos tecnológicos que o Estado tem à sua disposição. E as instituições federais são, sem dúvida nenhuma, muito importantes nesse processo. Por isso, fazer com que todas possam somar esforços contribuirá, sem dúvida nenhuma, para nós termos melhores resultados naquilo que estamos fazendo historicamente, isoladamente. O nosso objetivo é agregar, é aproximar instituições, aproximar pessoas e fazer com que esta aproximação resulte em benefícios ao desenvolvimento do Estado e às pessoas que nele vivem. O projeto de disciplinas transversais opera desde 2017 e este ano expande seu público de alunos para sete universidades da rede estadual. É uma parceria no sentido muito positivo de que uma boa experiência utilizando pessoal qualificado, pós-graduação em todas as universidades paranaenses se conectam a partir dessa ação que hoje começa. Então é uma parceria da mais alta importância, de colaboração interinstitucional à Universidade Federal e às Universidades do Estado do Paraná. Nós, pelo sucesso já alcançado a disciplina dentro da universidade, já balizada, nós hoje ofertamos essa abertura com total segurança às Universidades do Estado. Mais informações e inscrições para os próximos módulos no site prppg.ufpr.br E a feira de orgânicos da UFPR ganhou agora um novo endereço. A partir do próximo dia 5, todas as quintas, a feira estará montada no estacionamento do Campos Rebouças, das sete da manhã até uma e meia da tarde. São produtos orgânicos como hortaliças, verduras, frutas e alguns alimentos processados. Tudo produzido sem uso de agrotóxicos por agricultores da região metropolitana, que vendem tudo diretamente sem intermediários. A feira faz parte de um projeto da UFPR e ocorre também em outros locais. Todas as terças-feiras no setor de ciências agrárias, das sete ao meio-dia. Todas as quartas no complexo da reitoria, das sete às duas da tarde. E todas as quintas-feiras no sete, que fica no Jardim das Américas, das oito ao meio-dia. E o tempo segue instável durante toda a semana e a temperatura oscila bastante. Confira na previsão do CIMEPAR. Nesta terça, uma frente fria avança pela região sul e atinge o Paraná, formando áreas de instabilidade e de chuva em vários pontos do estado. Em Jandail do Sul, a mínima é de 16 graus e a máxima de 28. Em Curitiba, mínima de 11 e máxima de 15 graus. Na quarta-feira, as chuvas seguem, principalmente no leste. Em Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura varia entre 14 e 18 graus. E na quinta-feira, apesar das chuvas e do frio no litoral, na região norte o tempo fica mais seco e com temperaturas elevadas. Toledo tem mínima de 17 e máxima de 27 graus, enquanto Palotina fica entre 18 e 29 graus. O grupo de MPB da UFPR demonstrou, nesse final de semana, ao apresentar ritmos e canções ligados por um tema em comum, a terra que mostra a nossa relação com o espaço e o meio ambiente, no espetáculo Territórios. Uma voz, uma palavra, vários territórios. O Teatro da Reitoria da Universidade prestigiou o encontro da música popular brasileira com as nossas origens e raízes. Desta vez, a terra fez brotar apresentações solo que passeavam por clássicos de Gilberto Gil, Chico Buarque e Milton Nascimento, até composições de Célia Mária e João Nogueira, agraciadas pelas vozes de Maria Salum e Jai Ferreira. Então é super importante você poder demonstrar e trazer músicas que o grande público, às vezes não conhece ou que ficou lá atrás. Então a gente tem um arranjo de Afrobeat e todas as pessoas estão cantando lindamente. Então cada um tem a oportunidade de dar aquela coisinha mínima, máxima de cada um, aquela coisa especial, acho que é a palavra. Então os exercícios pensados para esse espetáculo, no que concerne ao meu trabalho, que é a preparação vocal, foi mais dar uma atenção para o cantor e a obra, né? Olhar o que a obra exige daquele cantor. Então são uns que precisam um pouco mais de articulação, outros que precisam um pouco mais de sustentação, de respiração mesmo. Como de costume, a escolha do repertório foi um processo compartilhado, um espetáculo pensado por todos, justamente para que essas vozes entoem o manifesto, entender o que é pertencimento e resistência no momento em que vivemos. O espetáculo Territórios é um espetáculo sobre a terra, a terra enquanto função social, num país em que você tem tanta gente sem terra e tanta terra sem gente. Ele acaba abordando também a questão da relação do ser humano com a terra, com seus recursos naturais, é um momento bastante oportuno para falar disso, quando a Amazônia está sendo devastada com autorização tácita do Estado. É a terra enquanto pertencimento, enquanto identidade, também a terra enquanto luta, enquanto resistência. A partilha que desenhou o espetáculo chegou também aos arranjos, dando aos integrantes do grupo de MPB a chance de tingirem o repertório com as suas próprias cores. Alguns fizeram três, alguns fizeram dois arranjos, e cada um do seu jeito, achando como na instrumentação expressar todo esse significado do tema do show, do território, da terra. Os arranjos são bem democráticos, o pessoal sempre pergunta que dá sugestões de arranjo para ser feito, quem quer escrever e tudo mais. Então, é bem democrático mesmo, é uma maneira bem sadia, né? Que aproxima todo mundo e deixa o grupo cada vez mais unido, né? É muito bom para o decorrer do processo todo. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho